O esporte está buscando reforços para a temporada, pensando na Série B de 2023. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre isso, sobre mais um reforço aí que pode pintar no esporte, numa posição que foi bem carente na última temporada. Mas antes de falar sobre isso, vamos fazer o seguinte, deixa o teu like aqui no vídeo que ajuda muito pra divulgar o conteúdo do YouTube, pega este vídeo e recomenda pra mais pessoas e também te recomenda muito mais vídeos como este aqui, futebol, mercado da bola, mais vídeos de esporte, contratações do esporte, jogos do esporte. Então deixa o teu like no vídeo que é assim o YouTube entende que tu quer mais conteúdos como este e vai te recomendando mais conteúdos como este aqui do Léo Daí. Então deixa o teu like no vídeo que tu não vai te arrepender porque o YouTube vai ver que tu quer mais conteúdos assim e vai te recomendar mais conteúdos assim de esporte. Eu sou o Dylan e eu vou falar um pouquinho aí de uma possível volta de um jogador para o Léo. Bom, o esporte tem um jogo importante neste final de semana do domingo contra a Campinense pela Copa do Nordeste. O esporte faz um bom início de temporada que é muito importante e que eu vejo algo importante no esporte que eu falei aqui no começo da temporada quando aconteceu o fato, muita gente falou que não, era a contratação do Anderson Moreira, um treinador que conhece muito bem os desafios do esporte na temporada e eu acho isso muito importante. Para mim o Anderson, entre os técnicos de Série B, se não é o melhor, é um dos melhores, três vezes campeão da competição. Então é um treinador que conhece muito bem essa realidade, conhece muito bem os times que disputam essa competição, a realidade Série B e já começa antes mesmo da competição iniciar um bom trabalho no esporte. E é um treinador que tem uma característica que eu gosto bastante, que é um técnico que não tem um modelo de jogo, ele não tem um sistema defensivo, um sistema ali pronto, alguma coisa do tipo, não tem uma grande metodologia que ele vai seguir, não tem que interessar o que está acontecendo com o time, ele organiza o time com o que ele tem. E eu acho que esse início de temporada do esporte é isso. É um time brilhante, é um time muito bem organizado, que está conseguindo bons resultados e bons desempenhos também. Provavelmente a temporada não vai ser magnífica. O esporte não vai sair dando show ao longo da temporada, mas dá para subir. Começar vencendo e bem na Série B, eu acho que esse início de temporada aumenta o espírito competitivo da equipe. Estar vencendo e vencendo bem, lá para o início de Série B, acho que vai ser bom e somar pontos desde o início é muito importante. Então o início de trabalho do Anderson, na minha opinião, é muito bom. Quem está no radar do esporte é o Guilherme, ex-esporte atualmente no Grêmio. Informação inicial da Rádio Guaíba, aqui do Rio Grande do Sul, de que o esporte fez contato pelo jogador. Uma consulta, uma sondagem. Para quem não está habituado com o termo, o que é quando um clube faz uma consulta, uma sondagem, um contato pelo atleta? O clube vai lá, manda, sei lá, mensagem de texto. Tem muita mensagem de texto. Manda um zap zap, manda um direct, manda um e-mail, manda uma carta, um pombo correio. Ou para o clube que o jogador tem ali os seus direitos vinculados, ou então para o empresário, o staff, o do atleta, o TV do atleta. Enfim, para alguém que tem ali relação com o contrato e também com a carreira do jogador. Vai lá e manda. E aí, Magrão, como é que está a situação contratual aí? Como é que está a coisa aí? Como é que eu faço para tirar daí alguma coisa nesse sentido? Essa foi a primeira informação que saiu. Depois, saíram duas informações igualmente importantes. Primeiro, que o salário seria alto. E depois, o empresário mesmo descartou a possibilidade do Guilherme fechar com o esporte. Mas, tem um porém que eu quero falar com vocês. O motivo apontado pelo empresário, ele confirmou a consulta, mas o motivo que ele colocou é de que há uma dívida do esporte com o Guilherme e também com o próprio empresário, pela passagem de 2019. O que, precisamente, essa dívida, a gente não sabe. Mas, aqui, suponho, provavelmente, será de salário, atraso de salário, premiação. O esporte subiu, ele foi importante, fez gol, foi um de outras mais importantes do esporte daquela campanha. Então, provavelmente, alguma coisa nesse sentido, premiação, salário, coisas que o esporte queria que pagar o atleta, previsto em contrato, e não pagou até agora. Então, por isso, o empresário descartou a possibilidade de ele fechar com o esporte e ainda falou que tem consulta de times da Série A. O que eu entendo disso? Eu sempre tento, aqui com vocês, interpretar o que o empresário, o que o dirigente fala. Porque eles não falam só por falar. Eu acho que, muitas vezes, eles mandam mensagens para o clube, para o mercado. Eu acho que eles não só falam, e sim, muitas vezes, mandam mensagem. Eu acho que, aqui, foi um exemplo disso. Porque ele valoriza o atleta. Ele bota que tem time da Série A, interessado na contratação do jogador. Ele confirma a consulta, o que também valoriza, porque sai uma informação da consulta. E o empresário vai lá e confirma. Então, pô, tem gente querendo o jogador. Então, para ele negociar, é bom. E ele joga uma luz na dívida. E fala, ó, não tem como eu negociar por isso. Mas a gente que conhece um pouco mais, assim, de futebol, está acompanhando, sabe que não é bem assim, porque dá para fazer um bem bolado. Se o esporte deve algo para o jogador que é de uma gestão passada, agora de uma gestão nova, e ele tem boa relação com essa gestão, simplesmente dá para fazer um novo contrato e colocar isso dentro desse novo contrato. Dá para fazer alguma coisa do tipo. Então, quando tu joga a luz, publicamente é isso, tu deixa muito claro o motivo por que tu não está fechando. E aí, cabe a quem está recebendo esse recado ver se tem como juntar ali o útil, o agradável, para trazer o atleta. Tu dá uma luz também para outros sentidos em relação a essa dívida. E também, tu bota ali o jogador no mercado e estabelece muito bem qual é a situação. Tu fala, ó, está para ser negociado. Eu não negociei aqui por conta da dívida, mas chega algo bom, a gente pode negociar. Então, eu acho que é, sim, possível. Não acho que o que o empresário falou é determinante para fechar ou não com o Guilherme. Acho que é possível. E para o Guilherme, eu acho que o esporte pode ser o melhor lugar para ele. Porque o Guilherme, pô, beleza, ele pode ter ali consultas de Série A. Mas, sinceramente, eu não sei se ele vai ter tanto espaço nesses times de Série A. Eu acho que o esporte ou qualquer outro time da Série B é um caminho de menor resistência para ele ter espaço. E como ele já conhece o esporte, tem uma relação com o clube, a adaptação vai ser mais fácil, é menor resistência ainda. Eu acho que na Série A, todos os times da Série A, olhando os elencos, ele vai ter mais resistência, vai ser mais difícil para ele ser titular ou ele ser um jogador ali que atua com constância. Vai ser mais complicado ele conseguir atingir isso. Não é impossível. Eu acho que ele tem condições de atingir isso. Mas é mais difícil. Na Série B, em todos os times da Série B, todos os times, eu acho que o Guilherme tranquilamente briga por titularidade. Em todos os times que vão disputar a Série B. Sendo o esporte um time que ele já conhece muito bem. Então eu acho que é o caminho de menor resistência para ele voltar a atuar com regularidade. E bem, em te lembrando agora do Guilherme no esporte, em 2019, ele fez 49 jogos pelo esporte e 21 gols. Sendo 17 naquela Série B e terminou como artilheiro da Série B. Então foi uma temporada muito boa para o Guilherme no esporte. E acho que o esporte, se consegue fechar a contratação do Guilherme, que vem de um acesso com o Grêmio, pode ser também muito interessante. Porque o Guilherme é um jogador que agregaria bastante para o esporte, principalmente pelos lados de campo, onde o esporte teve dificuldade na última temporada. É um jogador que pode jogar cortando para dentro, pode jogar levando a bola para ali de fundo e cruzando. Ele teve essa dificuldade na tomada de decisão no time do Grêmio. Pouco irregular, bastante criticado. Mas eu acho que, por nível de enfrentamento que o esporte vai ter ao longo da Série B, o Guilherme pode ir muito bem. Pode ser um bom reforço para o time do esporte. Mas, enfim, comenta aqui embaixo a opinião de vocês. Guilherme, é um bom reforço para o esporte ou nem tanto assim? Comenta aqui embaixo a opinião. Muito obrigado por ter assistido até aqui esse vídeo. Até o próximo. Um salve e tchau, tchau.